Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, olha onde a gente tá, mano Tamo numa rua de terra, tamo aqui num lugar top, mano E vamos fazer aquele vídeo pesado, galera Já peço pra vocês, vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra geral aí, mano Que tem vídeo toda semana aí no canal, aí estralando, mano E tamo com o Cross aqui no som Chave, hein, mano Nova música do Cross Monstra, velho, monstra Primeira vez que a gente pega uma rua de terra, tá ligado? Com o Polo Deixamos o golzinho passar, agora vamos só na cola, né tio? Vamos estralando E tamo aqui dando aquele rolê pesado, gravando aquele carro Vlog pra galera que tá curtindo pra caramba Só agradeço, galera Então galera, deixa eu falar uma novidade pra vocês Tô pensando em trocar o volante do carro Tô pensando em colocar o do Jetta Eu não sei qual colocar, mas deixa sugestões aí no comentário De qual volante vocês acham melhor eu colocar E também tô pensando, galera, em colocar um escapamento esportivo, velho Escapamento esportivão no Polo Pra fazer aquele ronco monstro, né, velho Que esses carros mais novos com escapamento direto, só o cano Ou escapamento esportivo Faz um berro danado, velho Então a gente vai colocar aquele barulhão no escapamento Logo, logo a gente vai tá estralando Vai tá trazendo esse projeto Também do Isofilme também que a gente vai ter que colocar, né, no carro Nossa, galera, é tanta coisa É tanto dinheiro que vai Mas é felicidade ficar mexendo no carro Não sei se vocês curtam Curtem, mas eu curto pra caramba gastar dinheiro em carro, velho Tipo assim, eu não sou rico Mas eu trabalho e vou lá e conquisto, velho Cada coisa, tá ligado E é isso aí, vamos deixar o carrinho passar Porque rua de terra é desse jeito, mano Um dando uma passagem pro outro Porque é rua estreita pra caramba, tá ligado, né E é desse jeito, mano Nossa, mano, aqui dá pra fazer um caçador de lenda também, hein, galera Falar pra vocês, mano Muita casa abandonada aqui, tio Cê é louco Muita casa abandonada Dá pra fazer um caçador de lenda, mano Mas deixa eu comprar um Airsoft Deixa eu comprar uns bagunzinhos A gente vai trazer uns caçador de lenda também Porque aqui na minha cidade aqui Pra quem não sabe Eu moro aqui em Bauru E tem vários lugares abandonados aqui em Bauru Muitos lugares top no meio do mato Os lugares sinistros, mano Os lugares sinistros Esse dia eu tava dando uma volta aqui pro meio do mato Vi uns lugares que deu até medo de passar de carro, velho Os lugares abandonados Umas casas abandonadas Uns casarão Um negócio monstruoso, hein Mas desse jeito A gente vai tentar fazer Vai tudo se ajeitar, galera Vai tudo se ajeitar Mas primeiro vamos continuar com os carros vlog Por enquanto aí Estralando O bolinho deve estar todo cheio de barro Porque, velho Choveu, tá ligado? E tá uma lameira Tá uma lameira Eu tô com medo do Dos letreiros brancos Ficarem pretos Da roda, tá? Da roda que eu pintei lá há pouco tempo aí Das letras Vou colocar as músicas da NCS aqui, velho Pra dar um Um grauzinho aí no som, né Tamo com mais um videira pesado De poleira Pra quem não sabe Eu conquistei o polo aí há pouco tempo aí Polo 2008 Polo Monstro 1.6 O carro é filé, velho O carro é filé Eu tô curtindo demais Deixa eu Achar uma música aqui Que eu curto pra caramba Da NCS também Mano, não sei porquê Mas essa música eu curto demais Pra colocar no polo, velho Quando eu tô dirigindo Fazendo carro vlog Eu acho muito louca Eu acho muito top Meu polinho tá filé, galera Tá filé Eu vou ter que fazer umas refusãozinhas nele Trocar o óleo, né Porque isso aí é de lei também, né Não pode deixar como ficar com o óleo muito tempo aí Vou tá trocando o óleo Mais um vídeo pesado Pra esse lugar aqui, pra quem não sabe Eu gravei o polo aqui Quando eu comprei Eu trouxe ele nesse lugar Pra gravar Pra fazer aquele vídeo pesado Obrigado Eu não vejo a hora de colocar o escapamento esportivo, mano Pra fazer o ronco O monstro Vai ser logo, logo Logo, logo vai tá estralando Essa musiquinha da NCS é muito forte, mano O somzinho é pesado, velho Pesação Só quem curte os carros vlog aí vai curtir Pra compartilhar, se inscrever Ativar o sininho Fortalecer a gente sempre Pra continuar aí, mano Obrigado a todos que tá Vindo no canal Falando com a sua motivação Pra quem desacreditou Que eu ia bater mil inscritos Batemos oito mil inscritos, velho Isso é louco Sem palavras, mano Você arrepia, mano Você arrepia Porque eu nunca sonhei que eu ia chegar, mano Nunca sonhei, tá ligado? Nunca sonhei que eu ia chegar oito mil inscritos no canal também, velho Isso é louco, mano Oito mil inscritos, mano Sem palavras, velho Sem palavras Só tenho a agradecer a galera que tá pra agradecendo De coração, velho Isso é louco Sem palavras, mano Isso é louco Vou colocar aqui uma Rota da NCS Essa musiquinha aqui da NCS Aqui tem uns batidão também Olha que vista top, galera Vista mostra, mano Isso é louco Mano, olha ali pra frente Que tem uns casarão abandonado, tá ligado? Vamos tentar tá passando ali Vamos fazer a volta Vamos passar na frente dos casarão abandonado ali Que dá pra fazer um ótimo caçador de lenda, tá ligado? Dá pra fazer uns ótimos caçador de lenda ali Vamos tentar passar lá, mano Porque Tá ligado, né, velho Fazer a volta aqui do Torninho Vocês vai ver o tamanho do casarão, mano Tem um lugar ali top também abandonado, galera Que dá até dó, velho Tem quadra, tinha piscina Mas abandonaram O negócio ficou crítico Vai ter que pegar a rua de cima ali Porque aqui tá fechada, tá ligado? Fazer o contorninho Vamos tentar passar ali na frente ali, galera Estralando Estralando aqui, velho Vamos ver Como que tá O casarão ali Casarão abandonado Pensei que eu tava indo com outra mão, velho Isso é louco Deu até susto Deveu até um susto Olha isso aqui, galera Abandonado Quadra Tinha piscina Aqui, ó Na frente do rio ainda, mano Bagulho monstro Mas abandonado, tá ligado? Ali pra frente tem mais coisas abandonadas Esse dia eu peguei Fui lá no meio do mato Lá embaixo Lá tinha muita coisa abandonada, mano Olha o casarão abandonado, tá ligado? Eu não sei se mora a gente Mas muitos falam que esse casarão tá abandonado Faz muito tempo, tá ligado? Esse dia eu peguei lá pra trás Lá pro fundo lá, velho E tinha muita coisa estranha, mano Muita coisa abandonada estranha, tá ligado? Eu falei Nossa, mano Você é louco Eu nem vou pra lá, mano Porque dá até medo Você é louco, tio Vim sozinho nesse lugar também A gente não sabe o que vai achar também No meio do caminho, né? Tá meio complicado, né, velho? Imagina se for um pneu, velho Lá no meio do mato lá, velho Como que a gente vai se socorrer, velho? Você é louco? Sozinho é meio complicado Mas tem muita casarão abandonado lá pra baixo, mano Lá pra baixo é um lugar que Existem muitas casas abandonadas Muitos lugares sinistros, meio estranhos Esse casarão aí que é estranho, velho Aquele casarão ali é sinistro, mano Aquele casarão ali eu queria saber O que que é Porque você passa, mano A janela é tudo quebrada Você não vê ninguém Tudo enferrujado As madeiras tudo caídas O telhado tudo caindo, tá ligado? Olha que casarão sinistro, mano Muita janela tem, velho No casarão, tá ligado? É muita janela, mano Tipo Eu não sei o que que tem ali dentro, tá ligado? Aqui é tudo abandonado Coisa abandonada, tá ligado? E aí pro meio deve ter Muita coisa abandonada sinistro mesmo, mano Mas eu nem vou pra lá Porque você é louco, velho Dá até medo E sozinho, mano Vai que fura um pneu Ou faz alguma coisa, mano É mal complicado Vai que sai um bandido também de lá, né? Assalta a gente também Porque você tá ligado como que é, né, velho? Olha os molequinhos já olhando a câmera É muita coisa sinistra, mano Você é louco? Se você for andar mesmo no meio dos matos aqui Na minha cidade aqui, mano Eu já passei em cada lugar Muito sinistro, mano Lugares tenebrosos mesmo, mano Os casarão abandonados Os casarão que cê é louco Dá até arrepia Se você chegar na frente Passar na frente do bagulho E cê arrepia, mano Lá pro meio, lá, velho Tem uns negócios macabros mesmo, tio Cê é louco E aqui muitos macumbeiros Muitas pessoas má Vem fazer macumba aí pro meio Aí também Nas encruzilhadas Cê vê muita macumba, tá ligado? Os negócios estranhos, velho Eu me sinto até mal, velho De ficar passando nesse lugar assim Meio abandonado, tá ligado? Mas a gente Em breve aí Se tudo melhorar A gente vai tá comprando Umas Airsoft aí Vamos ver Eu tenho um sonho de ter um Airsoft Eu acho muito da hora, tá ligado? Pra praticar mesmo o esporte Tá ligado? E pra fazer os caçadores de lenda Uns vídeos diferenciados, né, mano? Uns vídeos diferenciados Tamo aqui numa represa Essa represa aqui já faz muito tempo Que existe ela E faz tempo também Que passaram as fotos aqui Aqui a gente gravou Quando a gente comprou o Polo A gente veio gravar aqui também Tá ligado? Vem gravar os vidinhos E é um lugar top pra gravar, mano É um lugar bem chave Eu recomendo Então é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Tem muita casa abandonada Pra lá pra baixo Mas a gente não foi hoje Porque, mano, é muito longe As ruas são muito estreitas Choveu E tá difícil o acesso, mano Deve estar um barreiro Deve estar uma buraqueira Então fica meio complicado A gente ir lá, mano Porque a gente tá sozinho também Vai com um pneu acontecer alguma coisa, mano Às vezes pode não ter assombração Mas vai saber se não sai um bandido No meio do mato É meio complicado, né, galera? Então, velho Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, mano Vamos estralar no like Vamos compartilhar Se inscrever no canal Isso fortalece a gente gravar mais carro vlog Trazer mais vídeos aí Demorou? Logo, logo a gente vai estar comprando um volante novo Vai estar mudando o escapamento Vai estar colocando isso no filme Mas tudo com o tempo, tá ligado, galera? Então eu peço pra vocês Vamos deixando o like Compartilha pra geral É nóis E fui, mano! Tchau, 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 tchau!